Bom, pessoal, estamos nós aqui. Eu vou começar essa matéria com aquela frase que a gente costuma usar muito aqui, que é eles defendem a causa, mas não atuam pela causa. É o assunto desta matéria. Vocês acreditam que o PL terá mais candidatas femininas, mulheres, em São Paulo do que o próprio PT, que é feminista? Sério, gente. Você vê, o PL começou a se engajar agora. É estranho que um partido que já vem há décadas falando nessa igualdade, defendendo essa ideia da mulher na política, não consiga engajar essa ideologia. Aí vem um partido de um ex-presidente que é considerado miso... Vocês sabem lá as palavras, né? Machil... E o cara, em menos de um ano e meio, junto com a esposa, Michele Bolsonaro, sem fazer aqueles discursos de ódio, sem aquela coisa de enfrentamento, consegue fazer com que o partido, que era pequeno, cresça e tenha um número maior de mulheres na disputa eleitoral do que o próprio partido PT, que diz defender a causa. Por isso que eu falo. Eles defendem. Na frente da Tastela, eles defendem. PL terá mais candidatas mulheres em São Paulo do que o feminista PT. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ativa aí o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Lembrando que na descrição tem a nossa chave Pix, que é uma forma de você colaborar com o nosso canal e ajudar o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas. Apesar do discurso frequentemente encampado pelo Partido dos Trabalhadores PT de que a sigla luta pela igualdade de gênero, a prática demonstra que a legenda não aplica esse argumento tão ao pé da letra. Assim, nas eleições municipais de São Paulo deste ano, por exemplo, o PT terá menos candidatas mulheres que o Partido Liberal, PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, ironicamente, é acusado por petista de ser machista. Ao todo dos 55 candidatos a vereador do PL, 22 são mulheres, o equivalente a 40% do total. O PT, por outro lado, terá apenas 15 candidaturas femininas de um total de 45 postulantes à Câmara Municipal da capital paulista, o que representa 30% do contingente, o mínimo estabelecido na legislação eleitoral. Esses caras foram na linha do mínimo. Nem mesmo quando adicionadas as candidaturas do PV e do PC do B, as outras siglas que fazem parte da Federação Brasil da Esperança, junto com o PT, o percentual alcança o atingido pelo PL. No total, são 19 mulheres de um total de 56 candidaturas, o que equivale a 34%. PL Mulher O percentual de candidaturas de mulheres alcançado pelo PL em São Paulo pode ser considerado um reflexo do trabalho do PL Mulher, braço feminino do partido que, desde março de 2023, é presidido pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ao longo do último ano, a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro tem viajado pelo Brasil, estimulando a participação feminina na política. Em janeiro deste ano, a sigla havia divulgado que, desde a chegada de Michele, mais de 22 mil mulheres se filiaram ao PL, um aumento de cerca de 370% em relação às filiações femininas, observadas em 2022. A ex-primeira-dama conseguiu também trazer nomes considerados fortes para a legenda, como a advogada cubana Zoe Martínez e a vereadora Sonaria Fernandes. Está aí a matéria. Agora eu pergunto para vocês, gente, quantas mulheres o PT conseguiu desde maio do ano passado para cá? Rapaz, olha só. Em janeiro deste ano, gente, mais de 22 mil mulheres. Em janeiro, isso foi em janeiro. Março, abril, maio, junho, julho. Cinco meses depois. O resultado aqui é de cinco meses atrás. De lá para cá, o tubucado já entrou. Cadê o PT, gente, fazendo o trabalho deles? Veja que o número deles foi na linha da cota. É o limite. Já o PL de Bolsonaro ultrapassou. Comentários para a gente finalizar. É o que eu falo para vocês. A militância continua agarrada a um discurso que é só da boca para fora. Só da boca. Porque a verdade é uma só, gente. A esquerda não quer que haja, de fato, o respeito às mulheres. Não, eles não querem. Eles querem que continue do jeito que está. Porque se acabar essa narrativa, eles não sabem mais o que fazer da vida. Deusolina Vaz Colasso comentando. Amigo, não está inchado. Pat... Né? Não está inchado. Né? Pat Glaze. Tem que comemorar mesmo. Né? Glaze comemora o inchaço da máquina pública nas redes e se dá mal. Pois é. Gabriel da Silva. A expressão se chama bravata. Grande... Grande... Ministério da Justiça manda investigar suposta ameaça contra Lula nas redes sociais. Está aí. Valeu, Gabriel. Um abraço, meu amigo. Quanto tempo, hein? Um abraço, gente. Está aí. Daqui a pouco mais informações. Fui! Fui!